Oi gente, pra quem acha que não tem, não sei se vai dar pra ver gente, mas tem ali, acho que é um, não sei se é um piau, uma pacu, olha o tamanho daquilo cara, cê tá doido, cê tá doido, eu não sabia que tinha peixe aqui nesse rio, é quer dizer, tinha sim, mas quando a gente pescar, achei que não tinha assim né, vamos tirar o rio né, mas não desse tamanho, galera, cê tá doido, a Davi não cai dentro da água aí pai, tá filmando, vê se nós pegamos, meu bem, essas pedras aqui é foda hein cara, caraca velho, fica tomando um solzinho hein cara, gente não deu pra pegar, mas tava aqui ó, dá mais ou menos, dá mais ou menos uns dois palmos de tamanho, cara do céu, cê viu Davi, o peixe? Manda alô pra câmera Vi, alô câmera Tá gostando, viu? E é que cê já tomou banho aqui quando cê era pequeno, cê não lembra né? Cê lembra? Aí galera, ó galera, escreve no canal galera, tem vídeo todo dia Escreve, escreve, escreve hein Olha aqui ó Isso aqui ó, no fundo de casa hein, no fundo de casa Pra quem fala aí, nós falamos aí, os caras falam, ah leva dois cambrão de água de vinte litros Que? Tira a cuequinha moço Pra parar de gravar, pra aí, porque senão cê vai moer ela, cê vai ficar gripado, pra aí Galera, muito obrigado por inscrever no nosso canal, valeu! Tchau! Tchau!